Fala galera, Mufasa aqui de volta em mais um vídeo, e bom, o vídeo de hoje será pra mostrar pra vocês esse novo modo de jogo Chamado Momentum, ou Momento, enfim, aí fica caro aí de, você fala inglês não fala, você quer... Filha da puta, é o seguinte, basicamente é um capture de flag com várias bandeiras, e você não ganhou, ué, nem deu tempo de eu falar Tipo, não deu mesmo tempo, basicamente o time tem que tomar todas as bandeiras do time inimigo, e quanto mais você mata e toma bandeira, enfim, mais rápido fica pra você Adquirir a bandeira, e ganhar essa pontuação, tomou todas as bandeiras, o seu time ganha aliás, vou dar um pause aqui, e já volto pra mostrar outra partida Ou não, não vou dar pause não, danado Né não? Achar a partidinha aí, e já era Ou eu espero, aí pronto Não, os caras, primeiro fica me ouvindo, eu não gosto, e depois que se entra ninguém falando, enchendo o saco, é... É um pé no saco, né? Pô cara, eu achei essa personalização legal, né? Tem uns... Pra mim isso parece uma mulher mais suave Mas tem uns... Umas personalizações de uns personagens... Personalização de personagem, é estranho falar isso Personalização de personagem, personalização de personagem Que alguns ficam legais, mas outros... Eu confesso que eu não ligo muito pra isso não Pra mim é, tipo, bem... Sabe, sabe, tipo, cara... Tanto faz como tanto fez, manja Eu só coloco... Tudo que dá pra eu vender, enfim, eu já até também fiz um vídeo sobre isso Logo, logo, logo vocês vão ver Se já não viram Falando sobre vender itens pra ganhar um pouquinho de XP, né? E... Enfim, eu vendo Todos os itens que eu ganho, né? Bom, como vocês estão vendo Agora dá pra ver melhor como começa a tela ali embaixo Tá vendo? No momento Uma barra azul é a barra vermelha Azul é a minha A vermelha é dos caras Duas vezes é a velocidade que você está adquirindo a sua bandeira Ou eu acho que é isso Eu confesso que eu acho que é isso Minha primeira vez jogando esse modo, tá? Então eu não... Primeira ou segunda, eu não lembro Então eu... Pra mim é... Sai da frente, sai da frente Aí Já matei um ali na granadinha Tá vendo um cara nas minhas costas Mas eu vi tarde demais Tem um carinha de sniper lá Caralho Meu Preciso de uma arminha a mais Ah Vamos jogar sniper Porque sniper é sacanagem Um Jogar uma granadinha ali Tem outra ali, né? Tem outra ali Aparece, aparece, aparece Filho da puta Errei Acertei Opa Merda Tarde demais Vocês estão vendo ali Quando os caras estão tomando a bandeira Como fica a barrinha ali embaixo Quando eles não estão tomando como fica Demorei demais Essa bandeira vai ser bem embaçada Tomar, cara Ela é bem no meio, sabe? Trouxa Aí eles conseguiram tomar A nossa Bandeira E Estão vindo Trouxa Merda Nas costas É Fatal Tá bem embaçado, cara Essa tela aqui Pra jogar Olha isso Aí é problema de respawn Aí o respawn tá Tá triste Eles já tomaram Eles estão na última bandeira Se eles tomarem Meu time Bom Aqui ele ganhou Esse perdeu Pra vocês verem Como que é ganhar E como que é perder Tá vendo ali embaixo Eles tomando a bandeira Quer dizer que eles estão Além de Não nesse momento, claro Mas além de Tomar a bandeira Matando o cara Quando a gente mata A barrinha sobe Quanto mais a barrinha sobe Mais rápido fica Pra você Tomar a bandeira Tá Tá meio Embaçado Porque meu time não Né Não é muito Bacana Mas Tudo bem E aí é só pra Mostrar mesmo O modo de jogo Pra vocês Não dá nada Conseguimos tomar A nossa primeira bandeira Aí esse rapaz Esse jovem Estava camperando O que é muito triste Pelo menos Eu acho bem triste Né Mas Tudo bem Até aí é Normal Normal Por uma Que a gente jogou Pegou uma granadinha ali O cuzão correu Esse modo Tipo, ou você vai você e o time inteiro Pra cima, ou Tipo, você só passa Pela bandeira só pra limpar ela Cês tão vendo que as vezes que eu tentei Ficar nela Eu morri, tipo assim Eu tô tentando chegar pra ficar em cima dela É meu, fatal Só que se você só passa Isso é problema de respawn Se você só passa pela bandeira Aí não dá essas Carrega, merda Nem imaginava que o cara Tava lá, confesso Vamos jogar uma granadinha Vai aqui, né Dá uma sorte Aí, ó Aí é sacanagem do cara, entendeu Aí é, porra É ser muito Muito, muito Filho da puta, cara É ser muito filho da puta mesmo Conseguimos tomar, ó Merda Tô sem granada Perdemos Esse momento também É, chega até a ser estranho esse nome, né Momento zerado Igual O O Coiso falou A máquina falou Mas, enfim Aí já não Não é problema meu, né Carrega, carrega Aí foi mentira Aí foi mentira Aí eu não Não, 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 não Aí é putaria Vou tentar Ah, que porra Não dá, mano Esse aqui é o modo que você Fica Em cima Ou não Opa Meu telefone está tocando Isso é uma merda E eu não vou atender Ah Pronto Que sorte Tô tentando virar aqui Pra ficar positivo Porém Está meio Tenso Perdemos É, ganhei aquela lá Porque eu entrei no final Essa aqui Perdemos, né Mas até aí Tudo bem Acho que foi uma partida bacana Deu pra Só pra mostrar pra vocês Como que é o momento, né Não mais é isso aí Aquele like favorito E se inscreve no canal Valeu Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau